Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, Senhor Secretário do Turismo, Senhoras e Senhores Deputados, nós sabemos a importância que o turismo tem para a economia e sabemos também a importância que o turismo tem para a nossa região. E também sabemos a importância que este orçamento apresentado pelo Governo Regional tem para o turismo. O orçamento prevê para este ano um montante de 41 milhões de euros. 41 milhões de euros. Num aumento de 18,3% relativamente ao orçamentado no ano anterior. Ora, prevê um aumento de uma verba de 3,5 milhões para a Associação de Promoção da Madeira. Como já foi aqui dito, representando 80% do orçamento da promoção. E isto levou, inclusivamente, nesta Casa, ao elegio dos Senhores Deputados da Oposição. Ao elegio do Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, que eu aqui registro, e ao elegio até da Sra. Deputada Luísa Paulinelli, relativamente à questão do Arquivo Regional. Portanto, registro aqui o elegio da própria oposição, ou melhor, o reconhecimento da própria oposição relativamente a este orçamento na parte do turismo. Aliás, eu quero dizer que achei muito pacífica esta última ronda de intervenções do Partido Socialista e entendia, nesse sentido, de reconhecimento perante este orçamento que é apresentado aos madeirenses. Sr. Secretário Regional, mas porque, não obstante o ano 2019 ter sido o terceiro melhor ano de sempre, não obstante isso, sabendo das ambições do Governo Regional relativamente à questão do turismo, sabendo das preocupações relativamente a esta área, eu questionava o Sr. Secretário Regional relativamente à estratégia para o turismo, à estratégia para este ano, naquilo que diz respeito não só à recuperação de mercados, mas também à expansão de mercados. Sei que V. Exª tem manifestado grandes preocupações relativamente a esta matéria, sei que V. Exª tem desenvolvido um trabalho importante nesta matéria e gostava de ouvir V. Exª neste momento, nesta Casa, também sobre estas questões. Muito obrigado.